Tem muito afogamento nos interiores e as pessoas às vezes menosprezam o perigo da água, acreditando que pode não acontecer com ele, mas acontece sim. Porque no momento que a pessoa submerge uma vez, ela toma uma certa quantidade de água, ela ingere essa água, bate um certo pânico, assusta, e a pessoa acaba não tendo os reflexos suficientes e nem habilidade às vezes para sair da água. Então tem que ter muito cuidado. A água, como eu digo, a água não dá para brincar, não. E por que eu queria que o senhor frisasse um pouquinho sobre alimentação. A pessoa se alimenta e já vai para a água e isso é perigoso. O que acontece no nosso organismo? É que dá a ingestão. A pessoa come, o corpo fica muito alimento no organismo, todo o sangue do corpo vai ser trabalhado na região abdominal. Então no momento que a pessoa entra na água, sob pressão da água, dá um corpo, o corpo reage mal a essa situação e acaba a pessoa passando mal e vira se afogar. Pode diminuir a oxigenação em função do sangue no cérebro. Isso, isso, isso. Dá sono? Isso. Dá fraqueza? Dá fraqueza, dá sono e pode dar esses problemas ali. E as câimbras? O que acontece com o jovem que às vezes se afogou lá no poço, perdeu a força, mesmo no bom nadador? Poxa, é, a câimbra, como vou dizer assim, são situações, vamos falar assim, não tem como especificar exatamente o que é quando vem a câimbra, porque ela pode estar tanto no bom nadador, quanto na pessoa que não tem boas noções de nada. Então o que a gente sugere? Que fique na área onde dê pé, que a pessoa consiga ter a área um pouco mais ali, até um pouco mais a cintura, para agritar esse tipo de coisa. Até porque para nadar, às vezes, sem natação, dá, para ser em área onde dá pé, né? E a área mais profunda, né? É bom quem, se der câimbra, quem tem noção de nada, flutuar sobre a água, né? Só na flutuação. Essa expressão que a gente ouve muito, ah, eu sei nadar. Eu vejo, assim, eu tive ocorrência de trabalhar há cinco anos como Moura da Vida, em Balneário, dentro de Nova Palma, e a gente observa que a gente vê muito isso aí. As pessoas dizem, ah, eu sei nadar, eu sei... Às vezes as pessoas se defendem um pouco na água, né? Às vezes a pessoa nadar mesmo, realmente saber nadar, são poucas pessoas que têm uma destreza, assim, na água. E geralmente os que têm, sempre cabem mais, né? Então, às vezes as pessoas vão nessa... Vamos dizer assim, vamos citar uma falsa sensação de segurança, de que consegue nadar. Por exemplo, assim, a gente vê muito, ah, eu vou atravessar o rio ali, são só 10 metros, 15 metros, e as pessoas vão. Aí nesse meio, como falou, pode dar câncer, pode dar apavoramento, as pessoas não têm a técnica do nada, né? Cansam, cansam, e aí o apavoramento bate. Às vezes tem vergonha, já eu vi essas situações, de chamar o apoio do guarda-vidas, né? Pra não passar vergonha perante as outras pessoas que estão se banhando, né? E aí, claro, o guarda-vidas tá atento e vai fazer o salvamento independente dele, né? Fazer ou não, o pessoal fica atento, observa, tem como verificar, a gente consegue observar e ver quando a pessoa pode vir a submergir, e bem imediato a gente faz o salvamento lá, desloca lá e tira a pessoa e passa as orientações.